Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar. Você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você está de brincadeira? E quanto isso aqui? E tudo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todos sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo o que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra. E ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, Ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério. Eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, Nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora, sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro?